fala pessoal sejam bem vindos bem dessa vez nós vamos apresentar pra vocês um outro programa muito muito bom que é o lumion vamos lá precisam entender né vamos entender o que o lumion faz né o lumion ele é excelente para que você crie vídeos das volumetrias em 3d que você fez ou seja se você fez a sua modelagem lá no sketch up lá no 3d max lá no habit né e você gostaria de fazer uma animação de câmera inserir objetos inserir carros automóveis vegetação tudo pronto e aí depois gerar uma imagem ou gerar um vídeo então você usa o lumion ok o volume é muito muito é fácil de usar né você seleciona por exemplo algum objeto tá vendo aqui a biblioteca de transporte por exemplo também não tem milhares de coisas ó caminhões furgões isso aqui na parte de automóveis né ó se eu quiser colocar aqui um objeto aqui que eu selecionei eu coloco é árvores a mesma coisa olha só questão de vegetação um monte de vegetação por exemplo escolher esse aqui e se eu quiser colocar ele aqui é só clicar e olha só pronto coloquei tá tem diversas coisas que se pode fazer inclusive criar os próprios materiais como é vidro é alvenaria madeira e tudo mais e também pode trazer os seus materiais feitos lá no outro programa no sketch up no max ok bem além disso como eu falei pra vocês o número ele é capaz de criar imagens né olha só que legal e pode vir aqui em foto podemos escolher uma outra câmera aqui que já está previamente salva por exemplo olha só que bacana basta você colocar a câmera no lugar que você acha interessante e ele vai poder gerar pra você uma foto ok olha só e você tem várias opções você pode acertar o estilo se ele é foto se ele vai ter um traço mais artístico brilho tem inúmeras inúmeras opções para você gerar o seu render parado né ou o seu vídeo tá vamos aqui em vídeo por exemplo olha só você pode fazer tomadas tá vendo ó então aqui tá abrindo a câmera né enquanto as pessoas essas pessoas todas vem no programa olha só que bacana vamos pegar uma outra câmera aqui ó olha só olha só os estilos que você pode criar olha só fazendo uma mistura entre eles olha só isso depois vira um vídeo tá olha só outro aqui por exemplo ó esse aqui é um estilo mais de de lápis de cor né olha só olha só que bacana vamos pegar um outro aqui ó esse aqui já é mais foto realista tá vendo só e também você vai poder editar seu vídeo colocar efeitos de vídeo tudo que você tiver interesse e for necessário para você colocar no seu na sua volumetria 3d que você trouxe do sketchup ou do de qualquer outro programa 3d você coloca ok vou dar um exemplo aqui olha só eu gerei aqui uma foto eu pedi para fazer um render de uma foto vou mostrar para vocês como que ficou então olha só como ficou bacana a imagem renderizada pelo lumion tá vendo só ele gera um render também então o lumion é ideal para criar vídeos e criar imagens ok então gostaram do lumion segue então aí uma aula para vocês de lumion ok abraço até mais olá bem vindos ao nosso curso de lumion 3d versão 5.0 essa nossa aula 14 e eu vou ensinar vocês sobre como inserir modelos 3d com maior ajuste com maior precisão utilizando as coordenadas x y e z que nós encontramos tanto no lumion quanto em programas como sketchup 3d max ou qualquer outro programa de elaboração 3d são as coordenadas do plano cartesiano são coordenadas da matemática então serão bem familiares bom eu já deixei aberta a nossa casinha eu vou aqui em build e nós iremos a princípio colocar uma pessoa na nossa cadeira e eu vou ensinar vocês a colocar a objetos esses objetos nós colocaremos pessoas e objetos com precisão vou colocar uma pessoa sentada na minha cadeira na minha x vou posicionar direitinho vou ver se está tudo ok tá certinho e de repente eu queira excluir por um momento essa pessoa mas eu não quero ter o mesmo trabalho de ter que realocá-la de ter que ficar rotacionando ou reposicionando o que que eu faço então antes de excluir eu seleciono esse meu objeto seguro ctrl e aperto com o botão direito em cima dessa bolinha e com o move ele vai me abrir essa janelinha no canto direito superior essa janelinha me traz alguns dados esses são nossos referenciais x y e z esses referenciais então é bom é importante sempre você anotar com papel e caneta no meu eixo x ali ele está me dando 13.93 no eixo y está me dando 2.23 no eixo z ele está me dando 18.99 bem agora eu posso excluir o meu bonequinho por algum motivo eu queira tirar ele por um momento e depois realocá-lo então eu vou recolocá-lo foi esse aqui que a gente escolheu eu não preciso colocar ele aqui se eu tenho essas coordenadas cartesianas anotadas posso colocar ele aqui ou em qualquer outro lugar eu só vou precisar colocar ele no ambiente selecionar o move segurar o ctrl e apertar na bolinha ele vai abrir a caixinha de posições agora a posição dele é diferente daquele daquele estava antes essa posição real de que ele está no lumion nesse momento eu não quero que ele fique ali eu quero que ele volte para minha cadeira como é que eu faço? vou lá e digito no primeiro quadradinho que é referente ao x o valor que eu anotei antes que é o 13.93 no de baixo em relação ao y eu digito 2.23 que é a altura e no terceiro que é em relação ao eixo z eu digito 18.99 ele vai ficar precisamente aonde eu tinha colocado anteriormente vou realocar mais alguns outros objetos para a gente testar só vou deselecionar ele sempre importante deselecionar desselect all e vou posicionar alguns outros objetos aqui para a gente fazer isso também vou posicionar mais de um objeto por vez vou posicionar uma mulher aqui dentro vou rotacioná-la depois eu posso criar um movimento com esse meu bonequinho para dizer que ele está nadando mesmo vou colocar alguém sentado aqui vamos ver procurar alguém sentado esse bonequinho aqui está bom vou rotacioná-la não esse aqui não vai se adequar ao meu 3D vou colocar alguém em pé essa pessoa aqui que está parada colocá-la em pé ok vou dar um ctrl nos três e vou anotar essa posição é a mesma posição que eu tinha colocado antes só que isso não funciona não funciona em massa não adianta eu colocar esses selecionar esses três depois recolocá-los assim como eu coloquei esse homenzinho porque eles estão em lugares diferentes isso não vai acontecer no Lumen o que que eu faço então desseleciono Selection desselect all e eu tenho que fazer de um por um se eu quiser excluir esse bonequinho eu vou ter que ir lá selecionar e anotar a posição dele nesse caso aqui 8.09 para x 1.95 para y 21.03 para z bem vou excluir agora esse bonequinho e vou reposicionar só a título de informação para vocês aqui esse bonequinho vou colocá-la aqui mas eu quero que ela esteja lá aonde eu coloquei ela anteriormente como é que eu faço então seleciono o move clico seguro ctrl e clico no meu bonequinho ele vai abrir a posição nova dela não é a que eu quero eu quero a posição antiga então eu digito que eu acabei de notar que foi 8.09 para x agora para y 1.95 e para z 21.03 só vou rotacioná-la ela não vai mudar a posição dela e está lá o meu bonequinho novamente posicionamento realocação com coordenadas é isso é tranquila deixa eu mostrar para vocês aproveitando aqui que independente de onde o seu 3D esteja ele sempre vai te mostrar esses três eixos o x y e z pode observar que o movimento e meu eixo está lá o eixo verde é representante do eixo y o azul do z e o x é o vermelho sempre vai ser assim pode observar eu vou movimentar o meu 3D ali o meu bonequinho vou clicar nela pode observar que esse primeiro eixo aqui essa primeira barrinha é a barrinha do x então ela vai se movimentar ou sentido vindo para a piscina ou indo em direção à parede de trás ó 9 conforme eu aumento ela vem em direção a essa barrinha vermelha que é a barrinha do x vou colocar 10 está dentro da piscina vou deixar 9 8 ponto 0 9 que era o que a gente tinha antes se eu mexo no y que é a barrinha vermelha ela vai se movimentar para cima ou para baixo para baixo do sol eu vou ter que colocar negativo menos 1 por exemplo menos 1 ela vai ficar 1 metro abaixo como se fosse 1 metro abaixo 0 ela fica abaixo se eu coloco 1 ela está em cima se eu coloco 2 ela fica mais acima ainda o real dela era 1 ponto 95 e no eixo azul que é meu eixo z profundidade ele vai mexer da direita para a esquerda e da esquerda para a direita vou colocar 22 ela foi para a minha direita 23 24 eu posiciono dessa forma se eu quiser manter os outros eixos como estão eu posso mexer só em um eixo 25 bom sobre eixos cartesianos e colocação de objetos o que eu tinha para explicar para vocês era isso agradeço a todos e boas aulas está e aí assim